De volta com o Tá Ligado? E hoje, essa semana, debatendo sobre aborto, esse assunto polêmico aí que dá pano pra manga com a galera aqui do CNC e da Jairo Grossi. Bom, gente, estamos aqui no nosso terceiro bloco e eu queria saber de vocês se vocês são contra ou a favor do aborto. Então, eu sou totalmente contra o aborto, exceto em algumas situações, igual o estupro, quando a criança está com uma deficiência muito grave, ainda infeto, em caso de risco com a vida da mãe. Eu não sou contra o aborto, não só porque eu sou mulher, mas eu vejo assim, que por outro lado, é uma vida que está por vir. Pode ser uma pessoa que vai fazer bem a sociedade, tanto mal também. Sim, sim. E você, Amanda? Eu sou contra o aborto, só que agora a Ariane falou, olha agora, que em casos de criança vai nascer com deficiência. Eu acho que ninguém pode tirar a vida de ninguém, sabe? Eu acho que por causa de estupro, a mãe não quis, mas aí ela pode decidir, sabe, se quer ou não a criança. Mas em casos de deficiência, deficiência, eu acho que ninguém escolhe se o seu filho vai nascer com ou sem deficiência. Eu acho que nesse caso, eu acho também que o aborto não poderia ser legalizado. Ué, gente, mas no caso do estupro, querendo ou não, não é uma vida que está ali dentro? A questão que o caso do estupro é uma vida indesejada, que a pessoa não planejou, não desejou, nada disso. Igual no Brasil, o aborto não é legalizado, só em questão de estupro, questão de se o bebê vem com algum problema, ou mesmo se a mãe está em perigo. Mas no caso, você está querendo dizer uma vida indesejada, que ela não foi desejada pela mãe, né? Porque a própria criança, ela tem uma vida, ela é um ser humano, ela não teria direito à vida só porque ela veio de um estupro, só porque ela não foi desejada? A mãe, ela pode ver aquele filho com desprezo, porque, assim, pode ter passado por maus momentos na hora de fazer aquele filho, entendeu? Eu acho que, assim, nesse caso, eu acho que realmente pode ter. A Amanda falou que agora a mãe pode ver o filho com desprezo, sabe? Ou seja, vai maltratar a criança, a criança vai nascer, não vai ser amada, vai vir a ter problemas quando crescer e tal, aí o menino já vai nascer problemático e a mãe vai apertar, vai machucar o menino ainda mais. Mas se for para o menino ficar sofrendo no caso de estupro, o menino ficar sofrendo, vale o... Eu sou a favor do aborto. Então, esse caso, se a mãe não desejar o filho, ela tratar ele com desprezo, assim, depois que ele nascer, isso também vai acarretar muitas coisas, vai acarretar... vai deixar ele entrar no mundo das drogas, vai acarretar muitas coisas. Mas, então, no caso de estupro, sem dúvidas, o aborto... Então, eu acho, assim, que na questão do estupro tem que haver, sim, o aborto. Agora, já, se a criança está com deficiência, porque hoje nós temos essa tecnologia de saber se a criança vai nascer ou não com uma doença grave. Eu creio que ninguém gostaria de conviver na sociedade diferente das outras pessoas. Então, acho que uma criança que está para vir no mundo, que talvez venha sem poder, ter todos os sentidos, né? Ouvir, falar, poder brincar. Então, acho que seria muito triste para aquela criança. A mãe não quer ver isso no seu filho, entendeu? Então, eu acho, assim, que pelo bem daquela própria criança, seria melhor se ela não existisse. Amanda, completa o seu raciocínio, que você queria... É, e assim, eu acho, assim, no caso de... voltando ao caso de estupro, quando aquela criança crescer, o que ela vai pensar? Quem é meu pai? Por que ninguém quer falar quem é meu pai, entendeu? Vai pensar, aí a mãe, será que ela vai falar para ele, olha, meu filho, você foi um caso de... eu fui estuprada por isso que você nasceu. Claro que não, entendeu? Ele vai sofrer também. E no caso da Ariane ali, ela falando ali que, né, ela já é também... Ela já está pensando também que o filho dela vai sofrer. Ela não pode pensar isso, entendeu? É uma vida, ela tem que deixar ele crescer e, assim, tratar dele, né? Pois é, a gente não pode, de repente, já na premonição de que ele vai ser uma vida sofrida e tirar a vida dessa pessoa já imaginando que vai ser uma vida sofrida. Você concorda com elas ou discorda, Pedro? Não, eu acho o seguinte, se a pessoa nascer, já vai causar, tipo assim, más lembranças à mãe. E ela vai vir para a pessoa, tipo, souber, assim, ah, você foi gerada de um estupro. É complicado para a pessoa, isso aí não causa um constrangimento. Então, é igual a Ariane falou, acaba que é melhor nem estar com essa vida aí. Então, você disse, quem são os nossos para poder saber se aquela criança vai se tornar um futuro, uma criança feliz e tudo mais. Mas isso é difícil, porque uma família, ela é construída pelo pai e a mãe. Mesmo que sejam separados, sejam ausentes, a criança sabe, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu sei quem são, eu sei de que família eu sou. Agora, se a criança já for vir no mundo com a mãe dela desprezando o pai dela, dizendo que o pai dela não vale nada, que o pai dela fez mal para ela, assim, a criança já vai ter o quê? Aquela noção, assim, é... Eu vim no mundo sem querer, não era para não estar aqui. E daí vai começar a, tipo assim, pegar caminhos diferentes, entendeu? Pode causar um trauma, assim, psicológico, ser uma pessoa... É, causar trauma. Infelizmente, entendi. Mas, gente, relembrando, o aborto em caso de estupro é uma coisa opcional. A mãe, se ela ver que não vai trazer, tipo, lembranças ruins, se ela vai lidar bem com o assunto, ela pode ter o filho. Mas vocês sabem também que não é só no caso do estupro, que a mãe, assim, que as pessoas têm as suas próprias razões para abortar, estando ela certa ou não, dependendo da opinião de cada um. Existem várias situações, como vocês mesmos já colocaram, da classe social, às vezes uma pessoa já, que é, já tem problemas psicológicos, já tem vários filhos que passam fome, usa droga, tem vários motivos que podem levar a um aborto. Eu queria saber da opinião de vocês sobre a legalização do aborto, porque essas pessoas acabam indo fazer o aborto onde, no fundo de quintal, com a pessoa que não é médica, no lugar sujo, acaba tendo uma infecção. Então, como é que vocês tratam essa questão da legalização do aborto? Sobre a legalização, eu sou a favor, não sobre o aborto, são coisas muito diferentes. A legalização, cada um tem a livre escolha de se ela quer ou não. E, tendo a legalização, a pessoa pode fazer, mas você tem muitas pessoas que vão influenciar a pessoa fazendo o certo, igual. Eu posso chegar e falar, não, não faça, a pessoa pode querer, mas se ela fizer, não vai ser uma coisa ilegal. Isso, e ela vai poder fazer num lugar mais limpo, dentro da lei. Eu acho o seguinte, a legalização é importante, sim, mas o que vale mais é a conscientização das pessoas pelo tempo, entendeu? Tipo assim, ah, eu devo abortar, entendeu? Tudo projetar sobre aquilo. Porque é diferente, né? Só porque é legalizado não significa que você faria, né, Ariane? É, igual nos Estados Unidos, lá é legalizado. Aqui no Brasil, que não foi legalizado ainda, o índice é mais alto que lá, entendeu? Então, eu acho assim, se amanhã for resolvido esse problema, eu falo assim, ah, pronto, agora o aborto vai ser legal. Não vai resolver problema nenhum. Você não acha que vai melhorar a situação dos lugares onde se é feito o aborto? Nos Estados Unidos, já foi legalizado o aborto. Aqui no Brasil, não. Mas mesmo lá sendo legalizado, aqui tem maior índice de abortos do que lá. Isso prova que a legalização não aumenta a quantidade, não é só porque é legalizado que as pessoas fazem, né? Exato. Exatamente. Então aqui, gente, vamos finalizar aqui. Ela falou que nos Estados Unidos é legalizado e aqui no Brasil não, mas aqui tem mais. Lá nos Estados Unidos, tipo, lá é o todo, praticamente o índice de população lá é alto e todo mundo tem acesso a tudo lá, sabe? Todo mundo tem acesso à internet, revista, não sei o que... A informação. A informação e tal. E aqui no Brasil já não é bem assim. Já é informação, internet, revista, é só mais pra elite, esse negócio assim. E se legalizar o aborto, vai... O índice de aborto vai aumentar muito aqui no Brasil. Vai porque agora é uma coisa legal, não tem gente que pode até... Antes estava com medo de fazer, porque é uma coisa legal, agora é legal. Ó, cara, vou fazer, não vai no polícia, não vai... Vai entrar na moda, você acha? É, pode acontecer uma coisa assim. E a legalização seria, em certos casos, boa? Por quê? Vai ser uma forma de fazer isso com segurança, não em fundo de quintal, fazer com segurança, médico, isso. Exatamente. Mas eu também não acho que deve legalizar o aborto, sendo que a sociedade não está preparada pra isso, né? É, exatamente. Foi legal isso pra eu poder fechar aí, gente. Pois é, fica aí, ó, a dica aqui dos adolescentes, do CNC e da Jair Grossi, que estiveram presentes hoje aqui na Praça de Atulio Vargas, debatendo sobre o aborto, esse assunto polêmico. Eu acho que a gente vai terminar esse programa e vai continuar aqui conversando, porque agora deu até pra entusiasmar, né? A criatividade, já veio aí as ideias, o pessoal queria até continuar, mas o programa está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado e que continuem nos acompanhando aqui no Tá Ligado. Aguardo vocês na próxima semana. Olá a todos vocês, espectadores aqui da Doctum TV, estamos... Você vai fazer parar toda hora. O Luciano Huck faz assim, eu vou fazer assim. As pessoas... Ah, não vou conseguir falar. Não, mas eu tô querendo entender seu raciocínio. Toda hora eu vou... Você faz só assim que eu abato. Você é contra ou a favor do aborto? Não, mas eu quero falar. Tá aí, mas eu vou controlar o aborto. Tá, tá. É... Quando acontece o estupro, né? É estupro mesmo. Estupro. É estupro. Igual assim. Eu vou ficar falando de toda hora. Não, mas eu vou contar isso tudo. Ah, primeiramente que é tão legal. Tchau!